Hey pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Leitinho, trazendo mais um vídeo de gameplay aqui pro canal Mais um vídeo pra nossa série de Free Fire Hoje eu vou estar jogando um novo modo que lançou aqui no Free Fire, nessa atualização que até hoje eu não fiz vídeo Que eu parei de jogar até né, porque eu tava com preguiça, mas é essa daqui ó, Apocalipse Zumbi na Bermuda E pessoal, vamos jogar ela pra ver como é que funciona, porque eu tô muito ansioso Vamos que vamos, porque nesses vídeos pra cá eu vou tentar fazer um mês inteiro de Free Fire junto Que tipo, eu vou tentar fazer um vídeo de Free Fire e um de Vlog todo dia durante um mês Ou seja, se todos os vídeos de Free Fire pegar 20 likes, eu vou ficar mais feliz e vou poder trazer dois vídeos todo dia de Free Fire Quem sabe né, então vamos tentar bater a meta de 20 likes aqui nesse vídeo Compartilha esse vídeo pra todos os amigos que curtem Free Fire, porque vai ser muito da hora Eu tô tentando montar um clã de inscritos aqui no canal, pra toda vez que eu quiser gravar um vídeo de Free Fire Eu vou chamar vocês pra jogar comigo Então pessoal, vamos que vamos, porque essa é a segunda vez que eu tô jogando esse modo aqui E é basicamente eu contra zumbi e contra players Mano, é muito top, eu vou explicar mais pra frente e decorrer da gameplay Estamos aqui no nosso aviãozinho maravilhoso, todo tonado E já tem zumbi, cada pontinho vermelho, desse daqui é um zumbi Então vamos cair ali mais pra frente Aqui perto de Bimazaki E é igual corrida mortal praticamente, é você contra zumbi numa corrida mortal muito louca Eu vou tentar cair onde tem mais zumbi, porque assim eu consigo matar bastante zumbi E quando você mata zumbi, você ganha espécies de prêmiozinhos pra vida, tunar, bala, míssil, essas coisas Então vamos tentar cair aqui perto de uma horda de zumbi pra gente matar geral E com isso a gente, né, na sorte Porque nada é fácil nessa vida Segunda vez que eu tô jogando, vamos que vamos, porque o show não pode parar E você tem a sua vida e a vida do carro E tem uma horda de zumbi aqui do meu lado E a arma atira sozinha Então vamos só andando aqui pra achar essa horda Porque quanto mais... Aqui, ó Eu vou ficar aqui até meio lento, porque tipo, eles não vão me atacar Eu esqueci de falar que tipo, você já começa com uma quantidade razoável de kit E de mecânica, né, caso você esteja precisando Como aqui eu sou novo, né, eu já tô aqui com coisas bem úteis, né Tem uma horda gigante aqui na frente Aqui, ó Matando zumbi E tem pessoal me atacando Então eu vou tomar bastante cuidado Porque quando você mata zumbi O pessoal vem atrás de você também Então tomar bastante cuidado e parar de bater o carro, né Essa parte daqui praticamente eu vou tentar só mostrar o jogo pra vocês Eu quero ganhar, né E pra ganhar a gente tem que tomar cuidado Um dia de camperino No novo modo Que louco Aqui tem bastante zumbi até Gostei Eu tô tentando pegar o máximo de munição Matando esses zumbis aqui Muito chave Vamos tomar bastante cuidado Porque, mano Não é o zumbi que é perigoso, não É os caras que vão vir atrás de mim que é perigoso Então Tô tomando aqui o máximo de cuidado possível Gameplay aqui Porque se gente ficar atrás de mim dá muito ruim E além porque, mano Fica muito complicado de jogo, né Quando tem gente querendo te matar Então Eu já tô aqui dentro da safe Tô com 800 e poucas balas 700 mísseis Eu até tô com um loot maneiro, né Não posso negar que esse loot que é bom Mas não é um loot que eu tô querendo ter agora Tô querendo ter muito mais que isso Porque, mano Você não tá ligado tanto de gente que vem pra cima Já tem 8 vivos só Com esse tanto de gente vivo Eu acho que dá pra Tentar ficar num lugar razoavelmente escondido Porque, velho Eu tô tentando ganhar essa partida E ganhar É a minha meta Tem 8 pessoas vivas Tem uma pessoa atrás de mim Mano, eu não sei como é que muda a arma, velho Ah, velho Ninguém me avisou É aqui, ó Nossa, velho Eu vou morrer Eu vou morrer Cura Ai, safe Safe Se cura Mecânica também Tem 11 mecânicas Tô show Por isso que eu falei Sobre você pegar bastante zumbi É por isso que eu falei Sobre você pegar bastante zumbi Porque, mano Depois vem muita gente pra cima E não é tão legal assim E acaba ficando bastante perigoso Mano, eu confesso que eu tô com um cagaçozinho aqui de perder Porque, velho Só tem 7 vivos Eu vou tentar ficar vivo ao máximo Vou ficar aqui bem safe, velho Porque eu tô no carro Mas, tipo, acaba ficando bastante perigoso Olha, eu tô jogando míssel, mano Mas que burro Nossa, mano Vamos aqui na manha No medo Mas vamos Porque o jogo não se pode parar E o bom é que o zumbi não te mata Eu acho Já vou ficar aqui Minha volta Se cura Se morrer Isso é o que acontece Quando você é besta Mas Vamos jogar novamente Porque eu não vou aceitar isso Meu Deus do céu Eu não vou aceitar Pessoal, já estamos aqui Jogando novamente Pra tentar vencer essa E, mano Vamos tentar matar o máximo de zumbi Pra tentar pegar bastante loot E vamos ficar camperindo Porque, velho Eu não vou aceitar perder essa Novamente tão fácil Porque, mano Perder é muito ruim Vamos aqui só Na maciota de origina Aqui no céu Vou tentar cair aqui na PEC mesmo Que é um lugar bastante perigoso Mas Creio eu Que tenha bastante ódio de zumbi Tipo, tem dois pontinhos vermelhos ali Então, tá Tá bem Tem um cara ali embaixo de mim Se eu já começar com o míssil Eu já vou começar dando tiro nele É perigoso eu começar morrendo Mas Mano Vamos que vamos Que O show não pode parar, né Bora Vamos Que eu tô levando tiro pra dedéu E eu não tô afim de morrer aqui, não Só corre, Marcelo Só dirige correndo Só vai pra o máximo longe que eu conseguir Eu vou pro mais longe que eu conseguir Que der Porque, velho Tô afim de morrer fácil, não Já começa com 17 vivos Ou é 20 Nem sei direito Mas Agora essa partida É nossa Não nossa Mas vamos tentar ficar lá nos quinto Eu só vou parar de jogar Quando eu for o quinto último A morrer Porque, mano Morrer cedo é ruim demais Ainda mais questão de player Filho Vamos que vamos Tenho muita pouca bala Só três Dois mísseis, mano Zumbis Cadê você, zumbi? É só tiro na Bucks Vamos 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 Olha a carinha ali Vai morrer Aê Tirei o 80 Vamos Só vamos continuar Que eu tenho mais aqui Ah, não matei não Ai, velho Se cura Se cura Só corre agora Que eu tô no perigo Se cura e corre Ah, meu Deus do céu Mas eu fui besta agora, viu Agora eu tenho que me curar e correr Se cura mais um pouco E corre, mano Meu carro Oficina mecânica Ah, mano Meu carro, velho Tá fumacendo já Mas parou Show Notei o míssil Legal Vou morrer legal agora Vou morrer legal Tô sem míssil Agora é só metralhadora E olha lá Mano O cara tá com metranca, velho Ferrou O cara tá com metralhadora Vamos só tentar sobreviver aqui o jogo E Vamos, mano Vamos tentar achar zumbi Que não tem zumbi aqui perto Ah, velho O jogo mó sombrio, né, mano Essa nova Tática aqui da Garena De botar o jogo sombrio Tá funcionando Que tá, tipo, dando medinho já Ah, zumbi ali perto Ah, tô levando Tô levando dano Quem me deu dano? Zumbi Cadê você? Zumbi, velho Cadê? 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 Ah, mano Quero zumbi Ah Aqui atrás Ah, ferrou Ah, mas ferrou mesmo Vamos tentar matar um Ah, mano Ferrou mesmo Ferrou bonito Vamos morrer, velho Se eu não fugir daqui Eu vou morrer Eu vou meter o pé Não sou besta Vamos que vamos Porque, velho Eu não tô afim de perder essa, não Vamos, vamos, vamos Vamos Pessoal E eu tô, vamos, dizendo Se inscreva no canal Se você tá gostando do vídeo Deixa o like E vamos continuar Compartilha esse vídeo Pra todos os colegas Que curte Free Fire, hein Vamos tentar fazer esse vídeo aqui Pra bater 50 likes Ou 20 Aí vai Tem muita pessoa ali em cima Tem 10 pessoas vivas ainda Não Vamos ficar mais Vamos ficar mais Safe aqui Tá perigoso demais Nossa, velho Vai, mano Eu quero que eu Ai, merda Aê, velho 8 Valeu Tamo um pouco mais seguro Mas nem tanto Continua bastante perigoso Tem gente aqui do meu lado Tô vendo a merda acontecer, mano Ah, meu Deus Oxi Que louco É só as pessoas saírem daqui Ah Ai, corre Corre, corre Corre Cura Se cura Se cura Se cura Se cura Mano, só se cura O carro também Meu Deus do céu Tem 8 vivos Vamos ficar muito safe agora Porque tá muito perigoso Sério Vou até esquecer Os airdrops Ali Porque tá Sério Tá muito perigoso Vou até pegar Aqui, ó Curar minha vida Porque tá Tô precisando Curar minha vida Ah, beleza Legal, é isso que eu tava precisando agora Né Super isso que eu tava precisando agora Super Morri Eu fui um besta E não consegui matar o cara Mas Se você gostou desse vídeo Espero que você tenha gostado Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Pra todos os colegas уш uns Tchau Tchau Obrigado.